Minhação, honra-you, konnichiwa, konbawa, irashai-mase, biti-desu, gingin, gira-gira, iorashiku, né? Vídeo de hoje, Cloretto de Magnésio PA. Mais detalhes logo após a vinheta. Sore-de-wa, ite-mi-ma-shou, shu-ta-to-pi-a! Cloretto de Magnésio PA, contém 33 gramas, preço R$ 9,90. Depende muito da marca e da onde você compra. O que é Cloretto de Magnésio PA, é um mineral essencial para contrações musculares, sistema nervoso, assim como para funções cardíacas e saúde óssea. Como para funções cardíacas e saúde óssea, faz parte de uma grande variedade de reações, ajuda a regular a pressão arterial e níveis de glicose, além de auxiliar o seu organismo a regular os níveis de outros nutrientes vitais, como vitamina D, cálcio, potássio, zinco e cobre. Para que serve o Cloretto de Magnésio, os benefícios? Redução de câimbras, aumento dos níveis energéticos durante o treino, melhora na recuperação muscular, fortalecimento do sistema imunológico, melhora na densidade óssea, contém propriedades anti-inflamatórias, regulação dos níveis de glicose, insulina e prevenção a derrames, hipertensão e diabetes, melhora da saúde cardiovascular, sensibilidade à insulina, cloreta de magnésio, melhora desordens psicológicas. Seu corpo absorve até 30% menos magnésio dos alimentos à medida que envelhece facilmente, absorvido pelo organismo. Compre Cloretto de Magnésio. O magnésio está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas em seu corpo, sendo crucial para manter a boa saúde. E o que significa esse PA que está aqui no final? PA, está vendo o PA? Do Cloretto de Magnésio? Então, esse PA do Cloretto de Magnésio, muitos desses suplementos de Cloretto de Magnésio vêm com a sigla PA, então. Quer dizer, puro para analisar. Isso significa que esse produto é mais concentrado e melhor assimilado pelo corpo. Bora, bora, bora. Como que se prepara? Já estou com água mineral. Panda, licença. E ela tem comprimidos também. E o meu é em pó. Licença, panda. Opa. Ela parece sal. Panda. Ó. Então, ela é igual sal, né? Agora, vamos preparar. Fanda! E ela tem 33 gramas e faz um litro e meio. Tá grudando. Vou trazer colher. Então, agora eu vou fazer com a colher, que está meio duro. Entelotou! Tem que colocar tudo. Tem que colocar tudo. Vou dar uma melecagem aqui. Vou dar uma melecagem aqui. Tá bom. Tá bom. Aí chacoalha Depois de pronto Você tem que deixar na geladeira Não pode ficar fora da geladeira Essa é a vitamina que a gente precisa Todos os dias E a quantidade Eu tomo Tipo 200 ml O cheiro não tem Tem gosto de que? De sorco Agora o editor tomando O panda quer também, panda? Vou dar um pouquinho O negócio é É ruim o negócio É ruim de tomar Vai estar tomando sal Então é isso É vitaminas que Hoje em dia a gente não encontra muito Nas verduras Leguminosas Frutas Todas as comidas A maioria tem água tóxico E a gente precisa Bora envelhecer com longevidade E não esquece que cloreto de magnésio Depois de pronto Não pode ficar fora da geladeira Tem que ir consumir dentro de uma semana Gostou? Então deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente abaixo O que vocês acharam Do cloreto de magnésio P Deixa o comentário abaixo Ok Soledewa Mabari Mashou Kassan Jakan Jaken P Até o próximo vídeo Né? Pipi Bye bye P zehn P I Strive Just To Say I Am Ar E for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago